Conhecemos João seguindo Jesus mais de perto até o fim, porque a história, ela vai nos dizer, a tradição nos diz que João dos doze apóstolos, depois será acrescentado Matias, mas dos apóstolos, dos discípulos, João é o único que não vai morrer como Marte, João é o único que vai seguir Jesus até o fim, inclusive esse evangelho ele vai escrever na ilha de Patmos, ou seja, 66 anos aproximadamente após a morte e ressurreição de Cristo, ele aqui estava preso, ele estava na ilha, tinha sido deportado, então ele vai escrever este livro, e aqui nós vemos uma declaração de Jesus, falando com Pedro, que Pedro estava preocupado com o que Jesus ia fazer na vida de João, não é assim que nós agimos muitas vezes? Nós tiramos como parâmetro para nossas vidas a vida do outro, porque fulano, beltrano, circano, está sendo mais abençoado, parece ter uma vida mais feliz, ou parece que as coisas todas funcionam para ele, e para mim não, mas Jesus chama a atenção de Pedro no momento que, olha, se eu quero que ele permaneça até o fim, o que te importa? Portanto, segue-me, Jesus está te convidando, não olhe para A, ou B, ou C, segue-me, segue-me, segue-me até o fim e nós vamos ver João ali na cruz, no momento em que Jesus antecedia a morte de Cristo, e Jesus, ele vai se dirigir a João, João foi o único que seguiu Jesus até o final, João vai participar não apenas dos milagres de Jesus, das bênçãos de Jesus, mas João vai participar dos sofrimentos de Cristo, você está pronto para participar dos sofrimentos de Cristo? Você está pronto para segui-lo até o final? Pois bem, João, esse discípulo amado, ele seguiu Jesus mais de perto, conhecendo as verdades de Cristo, ele seguiu Jesus mais de perto, não importando as circunstâncias, ele também seguiu Jesus mais de perto, até o fim, e é ele, esse apóstolo João, quem vai escrever as revelações mais profundas de Jesus, é João quem vai declarar dos milagres de Cristo, que está registrado no próprio evangelho de João, os sete milagres de Jesus, é João quem vai falar de Jesus, aquele amigo, quando ele diz, olha, ele relata as declarações de Jesus, olha, eu não tenho os chamados de servos, mas eu vos chamo de amigos, porque um servo, um escravo, não sabe o que faz o seu Senhor, mas Jesus, João relata sobre Jesus algo maravilhoso, que Jesus busca um relacionamento mais profundo, Jesus quer estar mais próximo de nós, e também é João quem fala do amor de Jesus como ninguém, João vai fazer aquela declaração, que podemos dizer que é o texto-alvo aí do evangelho, onde diz em João capítulo 3, versículo 16, pois Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, por isso, nessa noite, convido a você a fazer uma oração comigo, você que está na TV, você também que está aqui no Portal 27, no Facebook, a fazer essa oração comigo, e se você fizer uma oração com fé, crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou, de todo o coração você aclamar, você será atendido, eu não tenho dúvida disso, por isso, ore comigo, Pai querido, Pai Santo, sabemos que o Senhor é um Deus que nos ouve, é um Deus que nos atende, ó Pai, a Tua Palavra diz que nós o encontraremos, ó Pai, nós o buscaremos e o encontraremos quando nós buscarmos de todo o nosso coração, nós também não queremos apenas, ó Pai, termos a salvação simplesmente, porque a vida não termina, a vida com o Senhor não termina, ó Pai, somente com a salvação, porque se nós cremos no coração, que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, o Senhor fará justiça por nós, o Senhor apagará os nossos pecados, mas também, Pai, nós queremos manter a partir daí um relacionamento contigo, uma vida de seguir ao Senhor mais de perto e aprendendo com este discípulo amado, conhecer as suas verdades, ser inabalável nas circunstâncias adversas da vida e também, ó Deus, permanecer até o fim, permanecendo fiel, seguindo ao Senhor, ó Pai. E em nome de Jesus, eu oro por este irmão, por essa irmã, por essa pessoa que está me ouvindo, onde ele estiver, onde ela estiver. O Senhor atende, ó Pai, ao clamor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E eu te desejo uma boa noite. Fique com o Pai. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus.